Minha vingança, Mizuki! Prontinho! Prontinho! Fome! Vamos ver o que a Chiara fez! Amor! Experimenta aqui a comida Claro, amor Deixa eu pegar aqui Cheiro de queimado Toma, espero que goste Tomara mesmo Você gostou? Sim, sim Tá duro e queimado Comida Relaxa, já tá pronta Tadinha da Mitsuki Que irmã que tu tem, hein Nem me fala Comida, comida Calma aí, eu tô esquentando Gente, aqui tá com cheiro de queimado Ai, não deve ser nada Beleza, eu só quero comer Meu Deus, que horrível Você não gostou Por que eu disse o que eu pensei? Não, Kiara Eu quis dizer, tá muito bom Muito obrigada, Mizu Por um segundo eu achei que você tinha dito que minha comida tava ruim Não, Kiara Eu quis dizer que tá muito bom Tá uma maravilha Nunca mais deixo Kiara cozinhar Iaê Senpai Volta aqui, Senpai Sai Mas eu chamei ele de Senpai na minha mente Não é culpa minha Se ele é bonitão Tudo está indo como planejei O que há de errado com eu? Ai, amor Não se preocupe Que carinho bom Por que não tira a camisa? Ah, você quer que eu tire minha camisa? Não Sim Que porcaria Calma, amor Calma Se acalma você Meu Deus, que mão pesada Eu quero saber quem me deixou assim Olha, pode ter sido a Criadora ou a Neko Neko Ué, o que é que deu em você? Neko, só capirota Eu vou te matar Eu vou ficar assim por quantas horas? Sai de cima de mim que eu te falo Pronto Você vai ficar assim por 24 horas Como é que é? Olha o que tu fez Cala sua boca, bicho do mato Peraí, minha filha Late Mizu, vamos sair Você vai ir assim? Sim, por que? Algum problema? Minha filha, troca isso Você não é nenhuma garota de programa Desculpa, Kiara Eu não quis te magoar Porcaria de 24 horas Eu vou acabar magoando as pessoas Tá tudo bem com você, amor? Você acha que eu tô bem? Eu só tava perguntando Me desculpa Eu não queria dizer isso Tudo bem, meu bebê Tudo bem Que fofo Pois é Por que você está triste, amor? Eu magoei a Kiara Ei, não fique assim Tenta pedir desculpas a ela Ah, obrigada Obrigada, Iosuke O que eu faria sem você? Me desculpa, Kiara Eu não quis te ofender Me perdoa, por favor Tô tudo bem, Mizu Erros acontecem Agora vamos sair Vamos, querida Mizu, hoje você tá sincera Até demais pro meu mosto, hein? Ai, não me diga Vamos ficar aqui por enquanto Como é que... Eu não quero ficar aqui com esse homem Mizu, que para de frescura Só porque ele tem o cabelo bagunçado? Isso não quer dizer que ele é um psicopata Partiu comer cupcake Mas é claro Eu acho que ninguém vai atender a gente Ai, eu tô com vontade de xingar esse lugar O quê? Isso que eu pensei deveria ser em particular Ainda bem Boa tarde Mal tarde Ah... O que as senhoras desejam? Senhoras? Oh, ah... Desculpa, senhoritas Avisando que a senhora é sua mãe Eu me demito Mizu, que ela só tava sendo gentil com a gente Vou fingir que acredito pra fazer Kiara de boba Eu ouvi cada palavra Ah, Mizuki Deixa a cuidada da Neko em paz Vamos dormir Então pede pra sua irmã tirar esse feitiço de mim Ah, o efeito só dura por 24 horas Isso quer dizer que logo, logo deve acabar Vamos dormir Pra acabar logo com isso O desafio Eu consegui pensar E eu voltei ao normal Tchau